Você quer aprender qual é a sua versão do seu celular da Xiaomi? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você aprender nesse nosso tutorial. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, quando você se tornará expert no assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica logo nesse botão aqui embaixo de se inscrever para você não perder nenhuma dica sacada e tutorial, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, e para você saber qual é a sua versão do seu celular da Xiaomi, você vem aqui nos seus aplicativos e digita configurações. Chegando na aba de configurações, você pode vir aqui em cima na aba de pesquisa e digitar telefone, que aí vai abrir para você a opção de sobre o telefone. Clica nela e aqui você vai ver qual é a versão do seu celular Android, do seu aplicativo, que você está utilizando, no caso do celular da Xiaomi. Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me te juntar hoje e até o próximo vídeo.